E se de lado esse vaso astral ergue a cabeça Agindo assim será vital para o seu coração É que em casa a experiência se aprende uma lição Já sofri por amar assim, desde queima e foi tudo em vão Pra que se lamentar em sua vida Pode encontrar e te ame com toda força e amor E assim, junto o mirado, vem a lutar Vem a lutar, vem a lutar, vem a lutar Vem a lutar, vem a lutar, vem a lutar Vem a lutar, vem a lutar, vem a lutar Vem a lutar, vem a lutar, vem a lutar Vem a lutar, vem a lutar, vem a lutar 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 Que faz qualquer coração sonhar E acreditar que diz a tanto dó A vida vai ser melhor pra nós, pra nós O mar que você diz não pra mim Por fundo eu sei que não é bem assim Pois o Senhor é o causador da dor, da dor Mas sei que tudo isso passará Se muitos sentimentos confiar O nosso povo vai ter mais calor A dor, a dor A dor, 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 a dor, a dor Aplausos Aplausos